Salve, salve família! Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês aí. Mais uma vez aí, ó. 2023, começando o ano aí, a praia aqui em São Conrado. Mais um interno nosso aí. Já começou e eu como sempre atrasado, né? Acho que... Tenho que... Tenho que comprar o mais rápido possível um despertador, porque tá sinistro. Valeu galera, tamo junto. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri E então rapaziada, hoje a pescaria se trata de o seguinte... É... Nós mudamos um pouquinho para a nossa pescaria hoje. Hoje é uma pescaria de pesca que solte, né? A gente vai capturar o peixe, vai medir o peixe e vai soltar o peixe novamente. Seguindo sempre as regras na tabala do Ibama. Tá bom galera? Vamo lá! E aí As you know... As you know, as you know as linhas como saiu, você vai ser friazada, né? A gente vai acessar a bolinha de terça, né? Mas com Deus a descoa, né? Criança Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.